Olá meus amigos, bom dia, bom dia, com alegria, muita saúde, muita paz pra você e sua família Eu sou o Taí do canal Meu Quintal é o Mundo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Meus amigos, estou aqui onde guarda as máquinas Vou começar aqui, o rolo, o copictador, isso aqui é um CA25, um Dinapak Não bate nada, pensa numa coisinha, não sei se é o compressor dele que não está comprando muito, mas é fraquinho Aí pessoal, carrinho de fazer guia, quem nunca viu, isso aqui que está fazendo as guias, uma coisa muito simples de máquina Olha, joga o concreto aqui E o próprio concreto, a hora que vai acionando Essa forma aqui, ela vai pra frente e pra trás, pra frente e pra trás Ela vai fazendo o carrinho andar E a guia fica pronta, é muito simples demais Então aí pessoal, a jacarezona parada Descansando também, hoje é domingão Eu vim aqui pra dar uma revisão na escavadeira Choveu bastante à noite, se não chover amanhã nós trabalha Então tem que revisar a bruta Ontem eu fui lá na fazenda revisar a retro Sabe, não trabalha também lá na fazenda Se o Pedro não trabalha, sabe Então fui lá, troquei filtro de óleo Dei uma olhada lá, engraxei a máquina Deixei tudo no jeitinho pra amanhã ele só pegar e trabalhar E a jacarezona também está aí A patrozona está aqui A patrozona agora ficou boa Ela ficou ruim de fazer curva agora Que soldou lá, fica tudo bloqueado agora Aí acabou aquela estralação Mas ficou Tá indo, por enquanto tá indo né Ela se quebrar também, quebra tudo de uma vez né Porque soldou Aquela onde vai aquela planetária ali Soldar tudo, esse cara é doido E o que acontece? Como ela não tá fazendo curva Os pneus tá trabalhando tudo junto né É Que aquilo lá é feito pra um lado virar o outro não né Agora tá virando tudo junto Os pneus traseiros estavam ruim Ah, estourou tudo Agora colocou dois pneus zero na traseira Já tinha dois 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 Novos na Na dianteira Aqui na tração Que lá não Esse pneu lá era da minha retro ainda Esse pneuzinho que eu comprei Junto com a Scania eu comprei com esse pneu Uma reta Eu comprei uma Max Ferguson Uma Max Ferguson não Uma Uma Fordinha Comprei lá em São Paulo Veio aqueles pneus junto O homem me deu os pneus Eu vendi os dois por 3 mil reais Há mais de um ano Tá lá na frente Não Não força né Agora aqui na traseira O trem é bruto E tá essa encrenca aqui meus amigos Essa JCB C3 aí ó Eu acho que é uma C3 Não marca nada ali Mas deve ser Vamos ver na Na plaquetinha dela O que que fala Que 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 bicho é esse aqui JCB Saltar o número aqui Série Não sei o que lá Não sei o que lá Sei lá Isso aqui é uma JCB Pra não falar outra palavra Na JC Rapaz do céu Bem com Eu fui num Um mecânico Muito experiente Que tinha aqui na cidade De Sertilho Meu amigo Valdir E o O véio manja de máquina Ele falou Rapaz Eu falei pra ele O Valdir Tá saindo muita JCB no leilão Das prefeituras E tá saindo com preço Até bacana Ele falou Tá aí Se ela tiver aí Boa Até umas 8 mil horas 10 mil horas Se for bem Cuidada Ela vai bem Passou de sair É bucha Começa A dar um monte de efeito Ninguém descobre O que que é Pra descobrir Fica o mês inteiro Batendo na máquina E tá a prova disso aí Meus amigos Essa máquina É 2000 e Se não me engano 2009 2010 Uma coisa assim Ela Trabalhou aqui Uns dias aqui Agora Agora começou Começou com defeito Anda um pouquinho Para Anda Anda pra trás Um pouquinho Para Agora nem andando Mais tá Já veio Quatro Pessoal Quatro Já veio Um eletricista Aqui não deu conta Da cidade Veio outro Eletricista De fora Também não Deu conta Veio mecânico Já veio mais dois mecânicos Eu saiba Já veio uns quatro Também não Achou defeito Da máquina Aí fala Para outros caras Vim Quando fala Que é JCB Ninguém quer vir E tá Então A maquininha Muito boa De trabalhar Eu trabalhei Com ela Máquina Gostosa Máquina Tem força Mas É manhosa É milindrosa Tem que ser Cara que mexe Com isso aí Mesmo Já sabe Os macetes Ela disse Que vai Atrás de um outro Cara Diz que o cara Manja de JCB Vamos ver Foi que resolver Aí eu vou falar Para vocês O que era O defeito Dessa máquina Mas é uma máquina Que foi muito Trabalhada Então É que nem O Valdir falou Até oito mil horas Dez mil horas Vai bem Se fazer as manutenções Certinhas Máquina bem Cuidadinha Vai ter mais Mas geralmente Aí sai mesmo Agora tá aqui A enferrujada Agora vamos Vamos dar uma revisada Na bruta Aí Eu troquei também Os filtros de óleo De combustível Agora deu uma funcionada Olha o ronco da bruta Zero bala Excavadeirinha muito boa Mais um ano Vai fazer um ano Mês que vem Que tá comigo Graças a Deus Os perrenguinhos Aparecem Mas coisinha Muito pouca Coisinha que resolvi Assim na hora Mesmo Tá aí Tá aí o motorzão Da bruta Tá aí Pocionando Redondinho É um motor Cumis Quatro cilindros Motorzinho econômico Manutenção barata É uma maquininha Pra quem tá começando Aí eu indico Viu Maquininha que tem peça Todas as peças Que precisar tem É um motor de giro Dela Não tem vazamento Foi feita uma revisão dele Máquina tá suja Máquina precisa De uma pintura Mas parte mecânica Tá muito boa Troquei a correia também Alternadora Aqui da bomba d'água Aqui uma correia nova Tá aí ó É a escavadeira Olo A trol E a jacarezona Tudo aqui dentro Desse Desse terreno murado Aqui Aí pra vocês verem Aí ó Capu dela aí Todo enferrujado É só uma ferrujinha Isso aí lixou Pintou Tá novo Pinta ela todinha Pinta ela de preto Colocar os adesivos nela Já muda a máquina Mas sabe que eu prefiro Assim Pelo menos Você deixa a máquina Nos lugares Aí ninguém fica Crescendo o olho Na máquina Portanto da máquina A mecânica Tá boa Desligar a bruta Aqui Porque tem Vizinho do lado Hoje é domingão E agora é cedinho Agora é sete horas Pô meu Domingo Esse barulheiro aí Deixa o pessoal descansar Né E você meu amigo Tiver assistindo o vídeo Aí tiver JCB Já passou uns perrengues Aí diga pra nós Aí o que pode ser Que tá acontecendo Com essa encrenca Aí A maquininha Muito boa De trabalhar Mas Como é que se diz É manhosa Tem que ter as manhas Então tem Com certeza Já teve Muita gente Que já passou Por isso Nós estamos passando Aqui Né Então deixa nos comentários O que acontece Da partida Quando ela tá parada Aí você da partida Ela anda um pouquinho Coisa de De dez Gente de metro Já para Aí não vai nem Pra trás Nem pra frente Aí você desliga Ela Dá um tempo Ela anda de novo Mais um pouquinho Mas parece que Ultimamente É sexta-feira Pra nós guardar Ela aqui Acho que a Leandro Teve que guardar Empurrando com o retro E o tempo tá Senão se não vai chover Se chover Aí amanhã Nós não trabalha Nem aqui E nem lá na fazenda Aí depois Eu falo pra vocês Ah Compre uma Uma case Uma 580 580 L 580 M Uma FB Né FB É Uma Fiat Alice Aquelas de Noventa e oito Pra cima Uma maquininha Muito boa Também É Por quê? Porque é tudo Mecânica Né pessoal Mecânica É mecânico Né Dá dor de cabeça Que nem a Retrinha lá 580 L É minha Trabalhou aqui Quase um ano No loteamento Trabalhou a semana Inteiro na fazenda Lá 5 dias Direto Não dá dor De cabeça É só Troca de filtro Coisinha boba Então pra quem Tá começando Se o camarada Compra uma máquina Dessa aí Começando Sem dinheiro Uma máquina Dessa agora Desse BO Aí como é Coitado faz Não consegue Descobrir Concerto Não é barato Porque cada Visita de mecânica É cara Aí o cara Já começa Enrolado Né Se não tiver Um dinheiro Quebra Na emenda Quebra Até em fora Da emenda Né Você tá doido Então Agora se o cara Tiver aqui Outra máquina Eu tenho Outra máquina Quiser comprar Uma dessa Pra arriscar Os olhos Tudo bem Porque se ela Der pau Tem a outra Pra trabalhar Né Mas o cara Comprar Primeira máquina Cai logo Numa Numa máquina Dessa Já bem usada Olha Na minha opinião Na minha opinião Eu não compraria Preferi uma 580H Das antiguinha Uma MF86 Eu tenho MF86 ali Que tá vindo Fazer o serviço Dessa máquina Que é levar Esse carrinho Todo dia No loteamento Ele tem que levar E trazer de volta E colocar areia Nos pontos Pros caras Dar acabamento Na guia Entendeu É uma maquininha Que faz 8 anos Que eu comprei Trabalha todo dia E até hoje A única coisa Que eu fiz nela Foi trocar Filtro de óleo De motor Óleo de combustível E só Mais nada Maquininha muito boa Tem um probleminha Lá do pistão Que quebra Das MF Tem Mas é fácil de resolver Eu resolvi da minha Tem vídeo no canal Então Pra quem tá começando Não precisa mais do que isso Aí depois O cara tem uma maquininha De estepe Aí fala Ah vou comprar Uma dessa daqui Aí ele vai E na hora que ele arrumar Ela conseguir Deixar ela bem alinhadinha Beleza Mas é que o mecânico Fala pra mim A máquina tá aí Duro de você Acertar ela Duro de alinhar ela Beleza meus amigos Então estamos aí Se você tá gostando Se inscreva aí De graça Não paga nada Um abraço a todos Até o próximo vídeo E chora o pau E aí E aí